Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições terão o prazo até amanhã para justificar a ausência nas urnas. Quem traz a informação para a gente é a Anne Gomes. Exatamente, viu? O prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições termina no dia 27, ou seja, amanhã, quinta-feira. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa data não deve ser prorrogada. Portanto, os eleitores que deixaram de votar e ainda não justificaram o voto devem se apressar, porque só tem até amanhã para fazer isso. Lembrando que pela nossa Constituição, todos os brasileiros com idades entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Deixar de votar ou de justificar esse voto durante três vezes consecutivas cancela o título e traz uma série de problemas. Como, por exemplo, ficar impedido de fazer matrículas em universidades, ficar impedido também de tomar posse em cargos públicos, de tirar passaporte ou até mesmo de receber salário, no caso aí de servidores públicos. Bom, essa justificativa pode ser feita em qualquer cartório eleitoral ou ainda pela internet, no site do TSE, que é o www.tse.jus.br. Para saber mais detalhes sobre essa notícia, você também pode acessar o nosso portal t5.com.br. Anny Gomes para o Tambão Notícias, primeira edição. Obrigado, Anny. Você já prestou atenção, já parou para pensar como é antagônico você viver num país democrático, onde você é obrigado a votar, porque se você não votar você não recebe o seu salário. Sabe a justificativa que eu queria dar para um juiz eleitoral, por exemplo, se eu fosse justificar meu voto? Eu disse, olha, eu não fui votar, a justificativa é porque só tem ladrão e eu não encontrei um para votar, por isso que eu não fui votar. O governo federal...